Estamos de volta a partir do Espaço Brasil no estúdio da CNI em Brasília, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP26. Este espaço é uma parceria entre o Governo Federal, a Apex Brasil, Confederação Nacional da Indústria CNI e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Teremos agora o assunto Apoio ao Empreendedorismo Sustentável. Estamos no estúdio da CNI com Bruno Lakowski, diretor de participações do Mercado de Capitais e Crédito Indireto do BNDES, também Bianca Proença, gerente do BNDES Garagem e Mauro Pessanha, presidente do Conselho de Administração Artemisia. Neste momento passo a palavra ao Bruno Laskowski. Bom dia a todos, boa tarde a quem está em Glasgow. É um privilégio, uma honra poder participar da COP26. Queria agradecer bastante ao convite, ao convite do MMA, na pessoa do ministro Joaquim Leite, também aqui a CNI, na figura do seu presidente Robson Andrade. Também informar a todos que o BNDES tem uma delegação bastante robusta em Glasgow, liderada pelo presidente Gustavo Montesano. Participamos de vários painéis sobre energia, painel de fortalecimento da nossa agenda florestal, sobre carbono, aliás, é um elemento central da estratégia do BNDES hoje, a descarbonização da economia. A gente vai ter a oportunidade de falar aqui, tanto com a Bianca quanto com a Mauri, sobre esse tema. Como a gente consegue juntar os dois elementos, empreender, desenvolvimento e sustentabilidade. Também fazer esse registro, já falei aqui da Bianca, mas também registrar todo o trabalho que tem sido feito nessa plataforma de empreendedorismo do BNDES. Muita gente envolvida aqui do banco, não é, Bianca? A gente tem o Felipe, o Felipe Borsato, a Daniela, a Thais, a Mariana e a Ariana. E também aqui com a Mauri, liderando o consórcio da Artemisia, junto com a Aira e Liga Ventures. E fazendo essa plataforma de desenvolvimento e empreendedorismo do BNDES. A gente reservou alguns slides que, enfim, dão um pouco mais de profundidade em algumas das mensagens que a gente vai passar. Vou pedir, por favor, para passar a apresentação. Bom, muito rapidamente, quem é o BNDES? Eu acho que é importante contextualizar e fazer com que vocês, compartilhar com vocês o contexto de BNDES e o mundo do empreendedorismo. Muita gente vê o BNDES, o banco de grandes projetos, o banco do project finance, da infraestrutura, mas também o BNDES é o banco do empreendedorismo. Então, muito rapidamente, a gente é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. Alguma coisa perto de 440 bi de ativos, de crédito, de exposição de crédito. Temos uma carteira aqui, aqui do meu lado, aqui na parte de equity, na parte de investimentos. Uma carteira hoje, em torno de 70 bilhões. Um PL, um patrimônio líquido de 120 bilhões. Uma basileia bastante confortável. E fazendo tudo isso, essa potência de balanço é uma parte da equação, é uma parte da história que gera valor, mas também estimula, incentiva, multiplica o poder de atuação do banco. Pode passar? E aqui, eu acho que essa página é muito relevante. A gente cada vez mais discute no banco os ativos tangíveis, mas os ativos intangíveis. Na hora que a gente faz o advocacy, na hora que a gente coloca causas, propósito, em todo o nosso discurso, a gente está ajudando a acelerar as cadeias de empreendedorismo, mas também esse empreendedorismo, que já não é mais um empreendedorismo de 5 ou 10 anos atrás. É um empreendedorismo que já vem convergindo com o mundo, com as finanças verdes. Com o empreendedorismo do propósito. A gente fala muito dos MVP's, do produto mínimo viável. O produto mínimo viável só é viável hoje em dia, não só pelo retorno financeiro, mas quando a gente converge. Impacto, o que é impacto? O impacto na melhoria de vida das pessoas lá na ponta, na última milha. Então, esse é um quadro, acho que bastante relevante. A gente tem crédito, a gente tem serviços, o nosso banco de serviços, acho que vale a pena comentar, a gente hoje faz um conjunto importante de concessões na área de saneamento, na área de mobilidade, na área de rodovias, ferrovias, portos, as privatizações, tudo isso em conjunto com o balanço de crédito. O nosso banco de serviços e, fundamentalmente, as nossas áreas de sustentabilidade socioambiental, a gente gera uma equação de desenvolvimento. Então, a gente acredita que desenvolvimento não é só o balanço, não é só o retorno financeiro, mas sim aquilo que a gente gera de valor pelo ponto de vista do impacto nas pessoas, nas empresas e na geração de empregos. Cada vez mais vocês vão ver que o BNDES é o banco dos indicadores, além do tangível, além do balanço. Então, a gente tem lá o banco de impacto, o banco social, o banco sustentável e, fundamentalmente, este banco de propósito. Pode passar, por favor. Bom, a gente tem um conjunto de elementos, mas eu queria, talvez, concentrar aqui a nossa estratégia, complementar a nossa estratégia, que vai levar para o tema do empreendedorismo. A gente tem alguns blocos fundamentais nessa estratégia. Claramente, o tema da infraestrutura brasileira é onde a gente vê um salto quantitativo, qualitativo, bastante grande, principalmente no que a gente chama dos projetos iniciais, no jargão inglês dos projetos Greenfield. A gente vê um foco fundamental na atuação, na microeconomia, no MPME. E o MPME, no Brasil, é garantir inovação e garantir empregos. A gente vai ter oportunidade, nesse painel, de falar mais sobre isso. E a nossa atuação, tanto no banco de serviços, como eu já mencionei, mas a nossa atuação no mundo verde, nas finanças verdes. E a gente tem uma convicção muito grande que qualquer instituição, banco de desenvolvimento, bancos privados, o mundo corporativo, as pessoas, só vão partir para o próximo nível, para a próxima etapa, quando incorporarem esse conceito das finanças verdes. A gente não enxerga qualquer outro movimento, não importa em qualquer setor, se a gente não incorporar esse discurso. Mais do que discurso, a prática objetiva da descarbonização da economia. E cada vez mais, vocês vão ver o que a gente chama aqui dos empréstimos vinculados. Também no jargão, a gente chama dos linked loans. Ou seja, eu te dou crédito, mas vinculado a alguma melhoria de impacto, algum compromisso de descarbonização, algum compromisso de impacto social naquele microcosmos ou naquele ecossistema onde as empresas estão atuando. Então, essa visão é muito clara para a gente. Isso tem algumas implicações, que também vai na linha do desenvolvimento do empreendedorismo sustentável, que é o reaprendizado das pessoas. Como é que a gente opera? Como é que a gente é um empreendedor com essa preocupação socioambiental? Além da sobrevivência da própria empresa. Então, esse reaprendizado é fundamental. Isso dentro do BNDES, fora do BNDES, o corpo funcional do banco, a gente tem que reaprender como é que a gente opera nesse novo contexto. E a outra coisa que eu acho bastante relevante tem a ver também com os ativos intangíveis é toda a parte da causa. O advocacy é fazer as coisas com processo, com propósito. Fazer tudo o que a gente tem que fazer, mas encapado com uma outra dimensão. A dimensão desse propósito, dessa causa. Então, isso tudo dando as bases. Por que é diferente empreender hoje do que era 5, 10, 15 anos atrás? Não dá para empreender se a gente não tiver essa preocupação do impacto que aquele empreendimento vai gerar na sociedade. Pode passar. Falando aqui com a Bianca e com a Mauri, a gente também achou bastante importante sinalizar esse compromisso da neutralização. O BNDES tem iniciativas bastante importantes. Foram anunciadas, lançadas na própria COP agora. O Floresta Viva, um processo de match funding, onde a gente vai focar em reflorestamento, aflorestamento. A gente tem uma iniciativa de carbono muito relevante, onde a gente vai atuar no desmatamento evitado, também conhecido como as atuações em Red Plus. Uma atuação que faz com que, interessante, a gente pegou um dado, se a gente pega o quanto o BNDES colocou na economia, em financiamento, a energia renovável, isso é equivalente a mais ou menos em torno de... A gente retirou da atmosfera, carbono equivalente, 52 toneladas, mais de 52 equivalentes toneladas, o que seria todo o tráfego de São Paulo nos últimos cinco anos, o que é um número bastante relevante. 19 anos, desculpe, 19 anos do que seria equivalente ao tráfego de São Paulo. Portanto, e essa visão, a gente já sinalizou também na COP, que a gente vai colocar mais 120 bilhões, repito, 120 bilhões relacionados a finanças verdes, também é o plano agora até 2026. Esse é um número que a gente acha até com possibilidade de ser maior, mas de forma até conservadora, é o número que a gente está projetando. Eu vou passar aqui a bola para a Bianca, para a gente ir para a próxima etapa, onde a gente vai comentar qual é a nossa estratégia, aí sim, dentro da estratégia de investimentos do banco, o nosso ciclo de vida, dos nossos fundos de investimento, e aí a gente vai ter oportunidade de falar mais especificamente dos instrumentos de apoio para os empreendedores. Aí a Mauri complementa e depois a gente volta aqui para o nosso painel para a gente fazer aqui um fecho. Então, muito obrigado. Bianca, por favor. Obrigada, Bruno. É um prazer poder participar desse painel hoje e poder mostrar para o Brasil e para o mundo como o BNDES apoia o empreendedorismo por meio de fundos e também por meio do nosso programa de aceleração de startups. O BNDES já investe em fundos de investimentos há cerca de 30 anos, então tem uma carteira bastante robusta, conhece bastante esse mercado. A gente, ao longo desses anos, foi construindo diferentes tipos de fundos para atender todos os portes das empresas. Então, a gente tem fundos de capital semente, fundos de venture capital, de private equity, e eles, em conjunto, conseguem apoiar e atuar no crescimento dessas empresas, desde o seu nascimento até o momento que ela vai se preparar e buscar novos recursos em bolsa, fazer seu IPO. Então, a gente atua em todo o ciclo de vida do empreendedor e, mais recentemente, a gente estruturou um fundo, o fundo Anjo, do BNDES, que ele co-investe com o investidor Anjo. Ou seja, isso viabilizou com que o banco passasse a ter tickets menores e, consequentemente, apoiar o empreendedor na fase bem inicial, bem embrionária da startup. Às vezes, podendo, talvez, não ter nem faturamento ainda, está nas suas primeiras vendas. Além disso, a gente tem diversos fundos de capital semente, acho que o mais famoso é a nossa série de fundos do Criatec. O primeiro Criatec tem mais de 10 anos que foi criado, então, o que demonstra realmente o nosso comprometimento e nossa atuação com o empreendedorismo há bastante tempo. Dentro desse nosso portfólio, também tem alguns fundos que são fundos setoriais, tem um fundo que destina recursos, destina investimentos somente para a região amazônica, por exemplo, temos outros dois fundos que investem somente em pequenas empresas de clean tech. Então, a gente já vinha atuando, já vinha trabalhando no empreendedorismo sustentável há bastante tempo antes desse assunto vir à tona e ele vem se tornando cada vez mais importante na nossa agenda. Aqui a gente mostra um pouco o tamanho da nossa carteira. A gente tem hoje 43 fundos ativos, isso faz com que a gente tenha mais de 230 empresas investidas indiretamente através do PNDES. O nosso capital comprometido nesses fundos é de mais de 5 bilhões de reais e a gente consegue alavancar, ou seja, ter esse crowding do mercado, de outros capitais, capitais de terceiros, na ordem de 4 reais para cada real que a gente investe nesses fundos. Então, a gente já levantou, junto com parceiros, com capital de terceiros, cerca de 22 bilhões de reais que também apoiam esses mesmos fundos que a gente tem. 18 fundos que a gente tem na nossa carteira são voltados para capital semente ou venture capital, reforçando, então, esse papel indutor e a importância que o empreendedorismo tem para a carteira do PNDES. Isso faz com que o PNDES seja um dos principais investidores de capital semente e de venture capital do Brasil. Essa relação de alavancagem que eu comentei entre 1 para 4 é da carteira como um todo, considerando todos os fundos que a gente tem, seja de fundos de investimento, seja de fundos de crédito, mas é importante destacar que essa relação não é a mesma com os fundos de capital semente e venture capital. Essa relação está mais 1 para 1. a gente vê que vem tendo novos entrantes nos fundos de capital semente, de venture capital, mas é importante a gente disseminar e promover esses fundos de capital semente no Brasil e buscar novos investidores, novos entrantes para esse mercado. A gente percebe que muitos têm um pouco de receio de entrar em função do risco mais elevado, mas é muito importante para as grandes empresas entrarem nesse mercado, entrar nos fundos de capital semente, porque eles passam a ter acesso a um portfólio de novas soluções, um portfólio de novas rotas tecnológicas que eles talvez não estejam trabalhando internamente, e isso faz com que aumente a sua produtividade, isso se traduz numa economia melhor para o Brasil. A gente está trabalhando na contratação de cerca de 5 novos fundos, mas eu vou detalhar aqui, focar nos fundos que têm mais a ver com o painel de hoje, que é o empreendedorismo sustentado. A gente também constantemente lança novas chamadas, novos fundos para sempre atuar cada vez mais forte nesse mercado de fundos e ter fundos em todas as safras, mas a gente destaca aqui o nosso trabalho mais recente, que tem tudo a ver com o empreendedorismo sustentável. A nossa última chamada de fundos, de fundos de impacto, a gente selecionou três fundos, mas dois desses fundos são voltados para pequenas empresas, um deles é a Vox Tech for Good, que vai ter um capital comprometido alvo de 240 milhões, a tese de investimentos, eles pretendem investir entre 10 a 15 empresas, pequenas empresas, que utilizam tecnologia para resolver problemas socioambientais. Então, eles vão atuar em diversos setores, como qualidade de vida, potencial humano, que se traduz em empresas de educação e empregabilidade, e também empresas que buscam proteger o planeta, ou seja, energias renováveis e sequestros de carbono. O gestor é a Vox Capital, a gente está no processo de contratação desse fundo, a gente acabou de ser selecionado, e também tem outro fundo recém-selecionado, que também está nesse processo, que é a Otélia Biodiversity Fund, que tem um capital comprometido alvo de 300 milhões, eles pretendem financiar, esse fundo já não é de participação acionária, ele financia, vai financiar 20 a 25 empresas sustentáveis, e a missão deles é ajudar nessa transformação de comunidades na Amazônia e promover a biodiversidade. Então, os setores que eles vão focar são ativos ambientais, agricultura, alimentos, e também tecnologia na cadeia de suprimentos, dado que esse fundo vai ser voltado para a Amazônia legal, reforçando, então, o nosso comprometimento com a região amazônica e com a sustentabilidade. O gestor é a Mirova, e a gente está nesse processo de contratação também. O terceiro fundo que eu gostaria de destacar, que a gente acabou de lançar um edital para selecionar o gestor, então, a gente estruturou a lógica desse fundo também por trás, é o Criatec 4, seguindo toda aquela série de fundos do Criatec que comentei anteriormente, então, a gente já está na quarta edição do Criatec, e o capital comprometido alvo que a gente vem buscando é de 250 milhões, a gente pretende investir entre 25 a 40 empresas com um faturamento inferior a 16 milhões. Os setores são setores voltados realmente para impacto, então, são sustentabilidade, tecnologias verdes, cidades sustentáveis, habitação, saúde, edutec, empregabilidade, cidadania e serviços financeiros. Então, esse fundo conversa bastante até com o nosso programa de aceleração, que a Mauri vai apresentar em seguida, porque os setores são bem similares com o que a gente vem trabalhando na aceleração. Então, a gente, por meio de fundos, aporta recursos nessas empresas, e tem também o nosso programa de aceleração, que a gente criou para complementar a nossa atuação com o empreendedorismo. Então, a gente criou esse programa buscando fomentar a criação, o surgimento de novas empresas sustentáveis e que elas se tornem startups mais maduras e, consequentemente, depois aptas a acessar esses fundos que a gente vem trabalhando. Então, eu convido aqui, ora, a Mauri, a Mauri, ela é da Artemisia, ela lidera o consórcio que vem trabalhando conosco na aceleração dessas startups. E, Mauri, obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui. Mais do que isso, acho que é... Eu sempre falo, mas tenho um agradecimento enorme pela competência, pela inspiração e tudo o que vocês estão fazendo lá no banco, e é uma honra fazer parte disso. Então, eu vou apresentar o programa BNDES Garagem Negócios de Impacto, que é essa iniciativa idealizada pelo banco, pelo BNDES, para realmente impulsionar inovações com o objetivo de ajudar a endereçar as questões das mudanças climáticas e das desigualdades. E a organização, como a Bianca falou na apresentação, a organização que eu trabalho, nós lideramos esse consórcio. Somos uma aceleradora e junto com outras duas organizações, a Liga Ventures e a Waira, nós temos essa grande missão de acelerar essas empresas. Então, se puder passar por gentileza. O programa, então, ele endereça empresas que tenham soluções para resolver um problema social ambiental. Ele é um programa que tem alguns setores como foco prioritário. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com 45 empresas de impacto. A nossa meta é trabalhar com mais de 130 empresas. E esses setores são setores que a gente julga, e o banco, como setores muito importantes para a gente fomentar inovações, para endereçar as questões climáticas, sociais. E de cada um desses setores, o banco também tem produzido conteúdo relevante, mapeamentos e alguns conteúdos muito interessantes para todo o ecossistema empreendedor. O programa, ele... Se puder passar, Bianca, por gentileza. Ele está estruturado, ele trabalha com empresas em dois estágios, entendendo que a gente está falando de muitas inovações, né? A gente tem empresas em estágio inicial, empresas já mais maduras. Então, o programa, ele tem tanto uma linha, uma trilha de aceleração voltada para soluções em estágios de ideação, protótipo ou mínimo produto, mínimo MVP, né? Ou seja, para empreendedores que realmente estão com ideias de impacto e queiram impulsionar e receber uma aceleração de forma estruturada para alavancar o seu negócio. Também, o programa acolhe empresas que a gente chama do estágio de tração. E aí, nós estamos trabalhando com 25 empresas que já estão mais maduras, empresas e empreendedores, né? Que já passaram por uma fase inicial, já validaram o seu produto e agora tem o desafio do crescimento e da escala. Cada um desses dois, dessas duas trilhas, elas são desenhadas com metodologias propícias para os desafios desse momento do empreendedor. E tem durações distintas. Pode passar, por favor? O programa, ele tem como objetivo, de fato, criar todo o pipeline e avançar esse ecossistema de soluções. Então, bem como a Bianca falou, para a gente criar o pipeline para que esses fundos de impacto possam investir e a gente criar um círculo bastante virtuoso de empresas inovadoras para o Brasil. E ele é um programa com uma série de benefícios, ele é totalmente equity free, então, nenhuma das aceleradoras, nem o banco tem nenhuma participação nas empresas, ele é oferecido gratuitamente para o empreendedor e tem um cardápio de benefícios para as empresas que fazem parte do programa. Então, desde aceleração, então, com três aceleradoras que a gente tem bastante experiência em acelerar e apoiar empresas em diversos estágios, também tem um olhar propício voltado para a mensuração de impacto socioambiental, gestão de impacto socioambiental, como que a gente garante que essas empresas, de fato, tenham, além da intenção, consigam mensurar e futuramente fazer toda a gestão do impacto socioambiental que elas causam para a sociedade. O programa também oferece uma série de benefícios e vantagens para os empreendedores participantes, para itens e serviços que eles precisam para fazer o seu negócio prosperar, serviços jurídicos, apoios contábeis, nuvem, etc. Algo muito importante é que, além desses serviços, o programa conta com uma rede bastante robusta de mentores profissionais com muita experiência no mercado, com mais de 180 mentores, maior parte de profissionais do banco, do BNDES, de diversos setores que atuam como mentores, ajudando esses empreendedores nas suas questões estratégicas ou nas suas questões mais pontuais, especializadas. Então, assim, é um nível de pessoas competentes e talentos que estão sendo alocados e conectados com esses empreendedores muito importante que talvez eles teriam mais dificuldade de ter acesso. Além disso, o programa tem workshops temáticos de temas diversos que são relevantes para que os empreendedores possam não só aprender, mas também passar conhecimento para os seus times. E é isso, a gente conta também com uma rede toda de contatos do ecossistema, tanto de negócios como do ecossistema de impacto social. Então, esses empreendedores, eles estão sendo expostos e aí a importância de ter uma chancela do programa BNDES a um ecossistema que está olhando, sim, para ajudar esses negócios a avançarem como negócios, mas está olhando também para ajudar esses negócios a avançarem do ponto de vista do seu impacto que gera para a sociedade, para o meio ambiente. aqui, então, a gente tem atualmente 45 empresas sendo aceleradas, 25 empresas no estágio mais avançado, no estágio de tração e 20 empresas no estágio de criação e com um perfil muito interessante, nós buscamos intencionalmente a diversidade de gênero, geográfica, além da setorial, então nós temos hoje participando no nosso portfólio empresas de todas as regiões do país representadas, também 44% das empresas têm mulheres como lideranças das empresas também, isso é acima da média de todo o ecossistema de startups, mas é algo que foi intencionalmente também buscado e 51% das empresas selecionadas estão dentro de soluções que buscam um mundo mais sustentável, cidades mais sustentáveis ou soluções que dialogam para um planeta mais sustentável. Bom, acho que o mais interessante, além de relatar o propósito do programa e a estrutura do programa, é que vocês conheçam quem são esses empreendedores e de que tipos de soluções nós estamos falando. Então, para isso, eu gostaria de chamar um vídeo que vai exemplificar muito bem o tipo de soluções e o que a gente quer fomentar para o nosso país. Oi, eu sou Felipe e eu acredito que que o Brasil, o refrigerant management, pode fazer um grande grande do clima do clima. Recentemente, cientistas gathered para o projeto DRAWDOWN, a lista das 100 mais efetivas para reduzir o impacto do clima do clima. Eu estou aqui para então falar um pouco sobre essa grande oportunidade de redução de carbono, 57,75 gigatonos. E para tal, precisamos parar de jogar fora então esses produtos refrigerantes fora no planeta. nós temos apenas uma atmosfera e não deve ser usada como um grande lixão. Nós da HVAC ou do segmento HVAC temos de unir para mitigar então o uso e o descarte desses produtos e para garantir que nossos produtos e serviços não vão contribuir para o aumento das mudanças climáticas. Todo Brasil, no Brasil, nós importamos todos os anos 25 mil toneladas desses agentes refrigerantes com uma média de 1.200 GWP por quilo. Então se estima que 70% disso possa ser usado para, possa ser substituído por outros produtos. E é isso que fazemos na Ressi Gases, uma empresa brasileira que se concentra então na gestão de soluções de produtos usados em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado e todos esses aparelhos que usam então esses produtos e esses gases. Por favor, venham trabalhar conosco porque teremos soluções para a sua empresa. uma cidade inteligente é conseguir aproveitar questões inteligentes para enfrentar os desafios, a melhorar o uso de recursos naturais e melhorar a qualidade de vida. Estudos mostram que 70% da população mundial vai morar em cidades até 2050. é um grande desafio como tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes para aqueles que vivem e trabalham nelas todos os dias. Como as cidades vão responder às necessidades dos cidadãos? As respostas são colocar inovação e tecnologia a serviço de cada cidadão. E nós podemos ajudá-los nesse caminho como a plataforma ajuda a diagnosticar e criar um roadmap para tornar as cidades mais eficientes. Com um algoritmo exclusivo coletamos informações, cruzamos dados de mais de 100 indicadores, o que nos permite criar um perfil customizado para encontrar problemas e oportunidades. Solutions Marketplace. Temos um marketplace de soluções com mais de 100 fornecedores para identificar as melhores soluções para as necessidades de cada município. Com base em benchmarks mundiais, Wright City traz as melhores práticas e experiências aplicáveis para acelerar o desenvolvimento das cidades, independentemente de seu tamanho ou orçamento. Um roadmap passo a passo com estratégias para que a sua cidade fique mais inteligente a cada dia. A tecnologia de Big Data vai te ajudar a criar um plano não só para resolver problemas na sua cidade, mas também para estar um passo à frente e antecipar qualquer ocorrência, tornando a conexão entre provedores de soluções mais fáceis e ajudando a monitorar a evolução do local onde vivem. A sua cidade pode ser mais inteligente e oferecer mais qualidade de vida para os seus habitantes. Acesse a plataforma Bright Cities e descubra como. Faça um upgrade na sua cidade com Bright Cities. A Lia Marinha desenvolve e aplica tecnologias ecológicas e sustentáveis para melhorar a qualidade das águas. O nosso trabalho busca observar a natureza para a partir daí a gente criar uma solução que possa auxiliar na regeneração ambiental. Nós estamos aqui no Rio Galaste do Norte onde foi implantada a estação de tratamento natural que é uma tecnologia que imita a natureza para melhorar a qualidade das águas. A partir de uma técnica conhecida como fitorremediação onde aplicamos plantas que tem o potencial de reduzir alguns contaminantes orgânicos e inorgânicos das águas. A estação de tratamento natural é composta por dois componentes as ilhas flutuantes e as barreiras siltrantes. As plantas a partir do sistema radicular das raízes formam uma grande cortina podemos dizer assim onde os sólidos que estão presentes na água vão ficar retidos ou vai auxiliar no processo de sedimentação dessas partículas a partir de uma tecnologia que não utiliza produtos químicos não demanda energia elétrica e que apresenta simplicidade operacional. A estação de tratamento natural além de auxiliar na recuperação de ambientes aquáticos pode ser replicada para o tratamento de fluentes sanitários e também para problemas mais complexos como a drenagem ácida de Minas. Trabalhamos com empresas e governos desenvolvendo soluções fornecendo e instalando os nossos produtos e gerenciando o processo proporcionando para os nossos clientes baixo custo operacional por meio da gestão sustentável dos recursos hídricos. Entre em contato e saiba como a Lia Marinha pode auxiliar na transformação de indústrias e cidades e como as nossas soluções geram impacto positivo para as comunidades no entorno de empreendimentos que buscam o desenvolvimento sustentável. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso painel acho que foi muito rico as experiências que a Mauro trouxe aqui no nosso BNDES Garage e aí faço alguns comentários quando a gente pensa nesse processo de articulação esse processo de causa de propósito e a gente pensa que o BNDES é um grande ecossistema de desenvolvimento então talvez o BNDES Garage é um belíssimo exemplo talvez um dos principais dessa plataforma de empreendedorismo o que é uma plataforma? você tem recursos proprietários talento de dentro do BNDES e de fora representado aqui pela Mauro e o BNDES provê essa infraestrutura dá o espaço dá mecanismos de conhecimento embarcado dá mecanismos de infraestrutura física mas principalmente de compartilhamento de conhecimento e articulação para viabilizar essas empresas nascentes e aqui foi um exemplo fantástico desde o Smart City tratamento de afluentes reciclagem tudo a ver com essa discussão aqui da COP e tudo que a gente tem visto que vai ser a próxima rodada a rodada de preocupações do Brasil mas não só do Brasil do planeta eu vou fazer aqui um acho que um sumário para a gente partir aqui já para a finalização e dizer o seguinte como é que a gente fecha essa visão do empreendedorismo sustentável e vale a pena sempre lembrar o nosso BNDES o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável então tudo converge para essa visão Brasil eu diria tem dois grandes desafios a produtividade da economia brasileira e o desafio social os programas tal qual o BNDES Garage ele talvez seja um excelente exemplo onde a gente atua nesses dois mecanismos quando a gente fomenta inovação tecnologias disruptivas a gente está melhorando definitivamente a questão da produtividade da economia brasileira que é fundamental e ao mesmo tempo algumas dessas empresas ou várias dessas empresas vão fazer parte de um ecossistema mais sustentável vão gerar valor econômico de impacto geração de conhecimento e empregos que também vai contribuir para que a gente mitigue para que a gente resolva em larga escala a questão do desafio social brasileiro desconcentra em renda tem um processo aliás a Mauro mostrou muito bem aqui com a Bianca quando a gente fala até dessa da lista de startups a gente recebeu mais de em torno de 1400 inscrições a gente está acelerando agora 135 empresas começando nesse primeiro bloco e a gente vê que a diversidade tanto de gênero a diversidade de raça e a diversidade geográfica é uma é uma presença constante no nosso rol de de preocupações de fazer mais uma vez esse processo sustentável com diversidade então resumidamente a gente está falando de produtividade da economia a gente está falando de contribuição para a resolução do desafio social brasileiro e a gente vai fazer isso com desenvolvimento com sustentabilidade e com muita responsabilidade me parece que a gente já está chegando aqui no 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 final vou perguntar para a Bianca alguma consideração Mauri você quer complementar alguma coisa eu só queria complementar para pedir para os empreendedores ficarem atentos porque a cada trimestre a gente vai lançar novos editais para acelerar startups então a gente tem essa meta de 135 empresas então para o pessoal ficar atento para se inscrever Bianca passo para você e aí eu volto e fecho acho que a mensagem final só é convidar as grandes empresas a participar desse movimento com a gente e investir também nos nossos fundos de capital semente venture capital para a gente atuar sempre em conjunto com o mercado e complementando essa grande plataforma que você comentou Bruno a Bianca lembrou muito bem a gente tem sim um chamamento também para as grandes empresas o que a gente chama dos corporate ventures e fazer esse grande ajuntamento de conhecimento em prol do desenvolvimento então fechando enfim dizer que esse painel é o último painel que o BNDES apresenta na COP26 portanto é um privilégio estar aqui com a Maura e com a Bianca representando o BNDES representando a sociedade voltada para o desenvolvimento sustentável é realmente um privilégio uma alegria estar aqui o time liderado pelo Montesano que está lá em Glasgow voltando com muitos insights ensinamentos experiências que vão contribuir bastante e queria também mais uma vez agradecer ao Mini Joaquim Leite do MMA ao Robson Andrade da CNI todo o time técnico da CNI que proporcionou essa oportunidade de a gente estar aqui e dizer para vocês que o BNDES muito focado o grupo o talento das pessoas do BNDES junto com os nossos parceiros aqui representados pela Maury muito focados para a gente melhorar o país e impactar a vida das pessoas lá na ponta muito obrigado nós que agradecemos Bruno Laskowski diretor de participações do mercado de capitais e crédito indireto do BNDES agradecemos também a Bianca Proença gerente do BNDES Garagem e Maury Peçanha presidente do conselho de administração Artemisia nós voltaremos daqui a pouquinho para o encerramento oficial do nosso evento COP26 direto do espaço Brasil na CNI E aí vamos lá